Oi gente, tudo bem com vocês? Eu voltei para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar como é que se faz um bolo de laranja com a cobertura bem simples de chocolate. Tudo certo? Então papel e caneta na mão. E antes de mais nada, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe aí com os amigos nas redes sociais com todo mundo. Então, vamos para a receita. Então gente, para começar, a gente vai bater a laranja, o óleo e os ovos. Então gente, aqui eu já bati bem por 5 minutos, ok? Que é para treturar bem a laranja. Agora a gente vai adicionar o açúcar e a gente vai mexer bem, para dissolver bem o açúcar com a massa. Então, aqui eu vesti para aproximadamente 1 minuto ou um pouquinho mais. Agora a gente adiciona o trigo. Eu vou adicionar em duas vezes. Agora eu vou adicionar a outra metade. Certo? E agora a gente adiciona a presilha de fermento. Então gente, já preparei a forma. Só coloquei um papel manteiga e untei com um pouquinho de óleo, mais nada. E a nossa massa também já está pronta. Só vai passar para a forma. E lembrando que o forno, ele já está ligado para ele aquecer. E a temperatura é de 180 graus, por aproximadamente 35 a 40 minutos, dependendo do seu forno. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, ok? Então gente, o bolo ficou no forno por 45 minutos. Deixei ele esfriar, passei para esse prato e agora eu vou passar a nossa cobertura de chocolate e depois eu volto e mostro para vocês como ficou. Então vamos lá cortar. Nossa, muito macio, como vocês podem ver. Olha só isso, gente. Ainda está quente. Eu deixei esfriar, mas está quente ainda por dentro, mas não tem problema. Então gente, vou mostrar mais uma vez, bem de perto. Olha só, macio. Então agora vamos experimentar. Gente, muito bom. Muito bom mesmo. Nossa. Façam aí. Façam aquele cafezinho, ó. Se com café ou com leite gelado, menino, não sobra nem para cachorro, porque vai comer tudo. Então é isso, ó. Deixa o seu joinha aí no vídeo. Compartilha esse vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. E ó, fica assim. Vou terminar aqui e eu bolo. Volto na próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.